Bota a mãozinha lá em cima, bota a mãozinha lá em cima e joguei pro lado e pro outro pra ficar legal. Maravilha, Domingão! Legal! Abra o seu coração, faz esse povo dançar. Agora chegou o seu rio, o show tem que continuar. Cheguei, Brasil! O meu compadre tá limpo e tá enxergar, eu vim aqui pra ver o povo balançar. O meu compadre tá chegando em mim, me olhando bonitinho, gostosinho pra danar. Essa morena, olha só, essa sorrinha já me fez tirar. Eu remenso do meu dobro e da careca, que se vale bola quebra na porta do vento. É pro desse cara, hein? Oh! Que se vale bola quebra na porta do vento. Oh, criatura, segura, segura. É quebra quebra, está quebrança, eu quero ver. Rebola, vai, rebola, vem na vestidinha. Eu tô chegando pra daninha quebradinha. Oh, minha criatura, está na rede. É quebra quebra, tá quebrança, eu quero ver. Rebola, vai, rebola, vem na vestidinha. Eu tô chegando pra daninha quebradinha. O Brasil! O Brasil! Vamos, jogadores! O Dijinho do cavaquinho, mexo com você! O Dijinho do cavaquinho, vou beijar você! O Brasil! 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 Olha o negócio! O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! E ainda me fez virar, o deleito do meu blanco é cacareca, Deve se balibola, quebra na puta do pé. Ei, brother, a minha filha é livre, a minha filha é livre, Vamos de bola, oh criatura, segura, segura, É quebra, quebra, você quebra, eu quero ver. É bola, vai, é bola, vida, desidinha, Tô chegando pra dar minha quebradinha, Oh criatura, segura, vida, demais, É quebra, vai, é bola, vida, desidinha, Eu tô chegando pra dar minha quebradinha No Brasil, vem Jaca, vem Xerilinha De novo no cabaquinho, mexo com você De novo no cabaquinho, eu vou queixar você Quero ver a porta alemãe De novo no cabaquinho, mexo com você De novo no cabaquinho, eu vou cantar você Segura a onda, baby, porque o bicho vai pegar Sabe por quê? Porque ele tá aqui, ó É o Tiago Brasil